E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e um, dois, três, e... Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida, Parabéns pra você, nessa data querida... Puta que um parque, você gozou tudo bolo aqui, ó. E eu só queria torrar um pouquinho do bolo aqui. É, meu, todo dia é dia de festa, né, pessoal? É, mano, rapaziada, pra quem não sabe, hoje é que eu esqueci dos vídeos do vídeo. Mas, mano, hoje é o dia que eu vou ver meus amigos lá na casa, tá ligado? Mano, tô muito empolgado. Hoje de manhã eu fui na fisioterapia, já saiu o vídeo pra vocês. E o seguinte, tô comemorando meu aniversário hoje, porque é o dia que eu consegui comemorar meu aniversário junto com vocês aqui. Então, uma inscrita minha veio aqui na casa da minha mãe, trouxe esse belíssimo bolo de feliz aniversário pra mim. E é claro que eu não sou bom nem nada, aceitei. Vou comer. Mãe, muito obrigado por ter cuidado de mim todos esses dias. Eu fiz a cirurgia no joelho, pra quem caiu aqui de paraquedas no meu canal. E, pai... Você tá ficando novo. E agora eu tenho 22 anos que eu fiz... Eu fiz 22 anos, rapaziada, no dia da minha cirurgia. Que era 01 do 10, que é 1º de outubro. Então, hoje que dia é? Deixa eu ver aqui, ó. Hoje é dia 5. Então, eu já tô há 5 dias de repouso, de recuperação. Tô conseguindo agora ficar de pé com a ajuda de apoio. E, tipo assim, eu consigo andar um pouquinho já, tá ligado? Um pouquinho mancando, mas já consigo. Então, hoje vai ser o primeiro dia que eu vou lá na casa visitar os meninos. Queria comemorar o aniversário juntamente com vocês, com a minha família. E fazer uma resenhinha, tá ligado? Vou cantar uma parabéns. E é igual acabei... Ó, se você não me segue no Instagram, já me segue, mano. O primeiro link na descrição do vídeo tá passando... Tá aparecendo aqui na tela aqui também já. Seguinte. É igual eu falei no meu Instagram. Eu? Eu tô muito feliz de ter feito aniversário em outro dia. Peraí. Falei errado? Peraí, eu não entendi o que eu falei? Peraí, eu tô feliz de comemorar meu aniversário em outro dia. Porque no dia 1, eu já ganhei tudo de uma vez, todos os presentes. Nem muito, mas... Ai, chorou! Nunca ganhei tanto. Me dá, rapaziada. Me dá presente. Manda lá na caixa postal lá do Renato. E eu vou abrir uma caixa postal pra mim aí que você pode mandar. Mas já vai mandando. Fala feliz aniversário, Léo. Fica a dica. Seguinte. O que eu tava falando? De eu comemorar aniversário num dia que não é meu aniversário, é legal porque eu não tô esperando do nada. Blau! Aqui, ó. Bolão. Do nada. No outro dia, assim, ó. É igual, tipo... Você ganhou presente todos os seus dias, tu não? Do dia 1º até o dia 5 eu tô ganhando presente. Porque as pessoas vão me vendo. Ah, Léo, como tá seu joelho? Tô um presente. Uh! Verdade. É, eu fui ali comprar uma essência da Azoma ali pra me fumar larguinha e já ganhei uma Azoma. Aí, ó. Tá ligado? Mano, agora é o seguinte, mãe... Você vai falar, filho? Não, vou comer o bolo primeiro, né? Depois eu vou falar. Vai falar, caramba. Aí. Ah, sai o bolo. Vou cortar aqui. Corta. É o seguinte. Vai ser a primeira vez que eu vou dirigir. Eu vou sozinho. É, eu consigo dirigir porque é a perna esquerda. Minha fisioterapeuta não pode nem ver esse vídeo. Não pode nem sonhar que eu tô dirigindo. Mas eu vou bem devagarzinho. Eu vou deixar a perna esquerda parada. E meu carro é automático. Então eu só freio e acelero. Não tem embreagem. Tipo o meu 350Z, o Chevetin. Não daria pra dirigir porque tem embreagem. Aí eu não conseguiria andar. O Camaro e a Land Rover eu consigo porque não tem embreagem. Entendeu? Então é só por isso que eu vou pra lá. Eu vou bem devagarzinho, tomando os cuidados e tudo mais. É, não posso me envolver em acidente em nenhuma hipótese. Não posso. Não posso nem frear brusco. Então vou bem de boa. Vou falando com vocês. Estamos todo mundo junto. Se divertindo, ouvindo aquele som. Eu vou mandar um WhatsApp lá pros meninos lá de casa. Olha aqui, rapaziada. Mandei aqui no grupo. Nosso grupo chama Lealdade Acima de Tudo. Pra quem quiser saber. Nosso grupo no WhatsApp é esse aqui. Cheguei em casa da mãe e tô indo aí. Coração. Aí o Gui mandou. Calma aí. Só vou almoçar e já vou. Espera aí. Espera nada. Tô chegando aí já. E aí, rapaziada. O Gui, tô chegando aí. Tá maluco. Sai de boa aí. Quero ver vocês. Aí mandei. Então daqui a pouco eu tô lá. Vocês vão mandar um grupo lá. Tomara que eu tenha uma reconciliação com meus amigos bem agradável. Porque todo mundo fude bem de mim. Essa é a recepção, não é a reconciliação. É isso aí. É a recepção. Corta aí o bolo. Ah, eu que corto. Corta você. É, eu que corto. É, mas eu fiz isso. Eu vou querer todos esses pedaços do YouTube aqui. Nossa, Leonardo. Tá bom com o bolo. Não. Aqui, ó. Só esse pedaço. Nossa. Você vai comer tudo isso? Aí. Nossa, que delícia. Nossa, que bom mesmo, hein. Ele vai levar os meus amigos dele. Eu conheço. Aí, ó, velho. Calma, calma. Nossa. Olha isso, velho. Aí, ó. Todo esse YouTube, YouTube tudo é mesmo. Nossa, que delícia. É mesmo, ó. Tem negócio ali no meio. Chama, chama? Esse aqui é leite ninho e doce de leite. Isso. Vou comer. Deu mesmo. Bom, vou comer e daqui a pouco eu vou voltar e daqui a pouco nós vai ir lá. Tá bom? Ah, é bom, rapaziada. Já comi um pedação, mas não consegui comer tudo, mano. Eu era muito aquilo lá. Segurei a porta aí, pai. Boa. Aí, ó. Coloquei o banco todinho pra trás. Nossa, meu carro tá cheirando novo. Aí, ó. Vamos pra trás. Ai, meu Deus. Como que eu entro com o pé? Ih, ó. Cobre, mãe. Cabelo aqui, eu aqui, ó. Deu certo? Aham. Esse aqui é o remédio que tem que tomar? Com o meu bolo. Com o meu bolo? Vai. Deixa eu fechar aqui. Abrir aqui. Aí, ó. Tá vendo, rapaziada? Eu não preciso fazer mais movimento com a perna. É só esse e esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Freio e acelerar, ó. Vou até tirar o chinelo pra ficar melhor pra dirigir aqui. Aí, pronto. Joga o chinelo aqui. Vou deixar tirar carzinho. Pode deixar. Posso com as coisas aqui, tá bom? Uhum. E a bengala pra você descer? Aqui, a bengala aqui. Ah, tá. Já peguei. Já peguei. Vou pegar o cinto. Opa, é a perna. Você consegue? É a perna que tá ruim. Eu pensei que você não conseguia. Não. É que tem que se apoiar. Não. Aí, ó. Fechou? Fechou. Então tá bom. Parece que vocês não... Parece que você quer o ombro. Mas volta. Não, não. Mas minha família tá achando que eu sem andar. Eu sei, só tem. Vamos pra mimir no joelho aqui. Volta rapidinho. Eu tô sendo bem mimado. Eu vou ficar mal acostumado assim. Tchau, mãe. Vou lá, tá? Vou lá ver os meninos. Olá, Felipão. Depois te dou um coro no joguinho que... Dá nada. Você apanha um pouco. Olá, pai. Beijo, hein? Fica com Deus, mãe. Manda mensagem quando você chegar lá. Pode deixar. Tá bom? Bom, gente. Partiu. Pra casa dos meninos. Tô com saudade deles. Mano, vai ser da hora demais. Na hora que eu ver um já, já vou pular. Não, não pode pular. Ah, tá bom, tá. Sem pular ainda. Sem pular. Então abre lá pra mim, mãe. Eu só abri. Abre ali o portãozão. Tchau, pai. Tchau, abriu. Aê. Tchau, filho. Tchau, mãe. Vai devagar. Vai devagar, viu? Vai com Deus. Amém. Rapaziada, vamos lá partir pra casa. Vamos tomar revete daqui a pouco, hein? Não vou esquecer, não. Tchau. Tchau. Rapaziada, já estou chegando em casa já. É, seguinte. Vim bem de boinha. Nem peguei muita câmera porque... Bom, tô totalmente prestando atenção no trânsito hoje. Porque se por um acaso eu bater o carro, a pancada vai doer no joelho. Mano, eu nunca bati o carro na minha vida. Já pensou? Eu tô aqui com esse joelho bichado aqui e aí um carro bate. Tá maluco. Deus me livre. Mas bom, já estamos aqui no Lago Igapó. Abriu o semáforo. E, véi, já já eu tô chegando. E os meninos, tudo mandou mensagem no grupo lá, mano. Todo mundo... Ah, o Léo está chegando. Olha, eu tô tendo reportagem. Vocês estão gravando lá e eu tô gravando aqui. Tendo uma reportagem da TV Londrina. Mano, daqui a pouco estamos chegando. Estamos só mostrando aqui os preparativos. Ai, abriu. Nossa, parece que eu fui com a cara na câmera. Uma aceleradinha. É, filhão, de roubei é forte. Pensa que não. Isso é porque... Moço do céu! Passou no verde! Aí, ó. Tô falando? Nossa, eu gravei, véi. Como que isso aconteceu? Eu não vim acelerando até agora. Fui acelerar agora porque o sinal abriu no verde. A moto passou no vermelho. Quase que eu bati na moto. Quase. Eu fui por pouco, mano. Por pouco. Vou guardar a câmera já que eu volto. Bom, rapaziada. Cheguei já em casa e eu percebi uma coisa. Bomba chegou. Outra bomba aqui na garagem. Eu fico uns dois dias, quatro dias, cinco dias fora de casa. Porque os caras ficam mais que colocam a bomba aqui dentro de casa, ó. Tem que colocar ela de rovos. Os carros bons. Bom, meu veículo já tá aqui. Ó, deixa eu colocar aqui. Aê. Aê. Agora, como que eu ando com a muleta gravando? Isso aí, né? Isso aí eu não peguei a manha ainda. Bom, rapaziada. É o seguinte. Ainda bem que eu não bati o carro, né? Primeiramente. Porque aquele cara passou no vermelho e eu tava passando no verde. Eu não vim correr em nenhum momento. Na hora que eu fui gravar, eu fui dar uma aceleradinha. Aí, ó. Quase deu merda. Por isso que eu falo. Não pode correr. Bom, rapaziada. Eu vou tentar andar assim, ó. Aí eu consigo gravar pra vocês e eu consigo andar, ó. Tá ligado? Eita, pichica. Bom, gente. Assim que eu chegar lá dentro, eu volto. Vai ser melhor. Bom, rapaziada. Cheguei aqui em casa e o Coronado já tava aqui, ó. Preste de me ajudar. Já eu vi o carro chegando. Preste. Preparado. Tipo assim, nego. Eu não consigo segurar a câmera. Eu quero que você segura pra mim enquanto eu encontro meus amigos, tá ligado? Tipo, pra pegar a reação deles. Isso. Logo, eu vou ver você visitando. É. É porque ultimamente você não tá falando, porque você tá na casa da sua mãe, né? Aham. Não, eu tava até agora. Então, vambora. Ai, mano. Aí, que... Ai, que pariu, bate essa porra na minha perna. Que agonia, velho. Deixa eu subir nisso. Mano, é ruim. Oi. Dá uma gastura, mano. Eu vou... Mano, ai, minha cabeça. Mano, é difícil de esconder aquele aqui. Tô vendo quem tá na cozinha. Tem gente aí já. E aí, filho? E aí, filho? Tô com que lindo. Oi, meu amigo! E aí, quem chegou aqui? Oi, 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 oi. Olha lá, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, oi, oi. Mano, olha aqui. Nossa. Tranquinho, tranquinho. E aí, Dino? Você tá ruim, Jairzinho? Perna fria, rapada. Parece uma bola. Tem um mulete aqui, filho. Eu sempre fiz roubar a muleta de alguém. Eu sempre fiz roubar a muleta de alguém. Você tá... Como é que é o Caio? O meu menino. Meu Deus do céu, oi, 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 oi. É um pacinho. Pô, parece que tá mais gordinho. Tá ficando na casa da minha mãe. Tem, Léo, entendeu? Ainda na casa da avó. Mano, ai, nossa, eu gostei de ter meus amigos. Vi o vídeo do Tomo, do Renan, mano. Que ele foi fazer isso aqui. É, mano. Segurei a cara. É verdade, eu vou soltar o seu. Não, 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 não. Não, não, não. Deixa ele, meu amigo, andar com a minha muleta nova. Não, 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 não. Eu vou arrumir, tá passando o barulho. Sério? SÓ! Tem uma varejeira aí dentro. Só porque você chegou agora. Tem uma espinha aí, Léo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, agora é quatro horas. Quatro horas eu vou preparar um rote pra você. Eu vou quebrar todas as regras, mano. Eu sou o B. É, 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 é. É isso aí. Vai deixar? Eu sou o A. E eu vou vomitar. E eu vou vomitar. Olha o outro. Tipo assim, ó. Escondi a muleta da lejada. Ficou na bota. Pô, na moral, eu consigo apoiar o pé no chão. Eu fui na fisioterapia hoje. Pô, Sandi Gui. Agora que eu vi, né? Quando eu fiquei 10 dias na casa dos meus pais, você não montou um rote assim pra mim, né? Você não fuma. Ah lá, Adriane. Fuma, Adriane. Fuma, Adriane. Fuma, Adriane. Edinho, Edinho. Vai, pô. Deixa de bater vermelho. Escondi a gracinha, mano. Mas é sério, eu fui na fisioterapia hoje. É mesmo? Fui na fisioterapia hoje. Amanhã falou que eu tô andando, tipo... Já aqui antes. Primeiro aqui antes. Não, é que, ó. Eu fui a primeira vez. É como se eu tivesse ido já, tipo, 3 vezes. Ah, legal. Tipo, adiantado. Adiantado, isso. Evolui, você evoluiu. Eu acho que ela fala isso pra todo mundo. Evoluiu, você. Ah, mandou pra gente estar aqui. Qual que é o plano hoje? Na piscinha? Mal na... Vamos jogar uma bola, vamos? Mais tarde? Jogar uma bola aí? Que maldade. Que maldade. Eu vou comprar um lanche pra ele. Aí! Você já comprou um sorvetinho pra você. Eu sabia que você ia vir. Iiiiih! Não, não. Ai, meu joelho. Mas é os amigos, não é. Vem, velho. Leva no colo, então, Gui. É, ô, toma cuidado. Se deixar ele fugar muito, a mãe dele, a mãe dele tá montando um lanche pra ele agora. É mesmo? É a mãe dela montando um lanche pra ele. Mentira. Me ferrou, que agora é o Gui. Eu vou montar um. Eu vou montar um. Eu vou montar um. Vamos ver se é, mano. Aí, vamos ver, vamos ver. Quero ganhar coisa. Quanto custa um joelho novo? Ah, duvida que custa um joelho novo. Gente, foi? Hã? Como você avisou nós que você ia vir? Nossa, não acredito, não. Mentira, pai. Mentira. É mesmo? Não, não acredito. Que inveja, hein. Ó, eu caí de moto e não deram nem um picolé. Ô, nossa. Porque quer que você não sabe fazer drama. Ai, ai, na mão. Tem uma só aí? Que? É louco pra não. Ô, Vitor, pega uma colher pra mim. Eu não consigo andar até lá. Tô ficando com a sua roupa. Eu não consigo ficar de 10 milhão. Ei, vamos enganar. Pegar uma amuleta que eu vou andar só com um. Ah, mas como assim? É, leva a sair pra mim. Ué? Não é não, sai foda aí? Comer dieta aí? Nossa, mano. Amorado, tá de saudade daqui, velho. Quer trocar? Tá de saudade? Pô, posso contar uma coisa que aconteceu? Hã? A gente sempre anda meio acelerado, né? Ainda mais eu. Porque eu sou sempre atrasado. A gente já segura essa cerveja. Agora tem que comprar isso, né? Não, não. Aí hoje eu vim de boa. Você vai cheirar o diabo de subaco, velho. Tomou Red Bull? Aí hoje, mano. Eu juro pra você. Vim de boa. Ai, meu joelho, então. Ai, meu pé. Obrigado, então. Aí, é assim que faz. É esse drama, mano. Aí, que tá joelhando meu pé. Pô. O C... O C... Chegou primeiro com o Thiago. Certo? É o Thiago daqui hoje? Não. Tá mesmo, tá não. Pô, eu vou terminar te falar a história. Ah, eu... Tá no vídeo, mano. Gravei. Vim falando com a rapaziada. Vou de boa, vou de boa pra casa. Vou de boa, vou de boa. Peguei a câmera. Cuidado acelerado ali, né? Vejianópolis. Verde. Desgraçado a moto. Não atravessa no vermelho. Quase bate o carro, velho. Gravando, mano. Tá no vídeo. Coloca replay, editor. Moço do céu. Passou no verde. Vocês viram aí, rapaziada. Mano, na moral. É... É coisa que às vezes pode acontecer. Mano, pode bater o carro. Você tá maluco. Nossa, que sorvete gostoso. Ai, eu tô com dor no joelho. Vou chutar a tua mão agora. Chega o meu chiquinho. Não tô chiquinho? Tá fora? Ué? Mas faz o seguinte, ô Leal. Faz o seguinte. Pode falar aqui no seu vídeo. Vamos dar cinco minutinhos. Vamos montar o Roche. Aí quando o Roche estiver aqui pra vocês, a gente volta filmar pra vocês soltar a bolinha. Pode ser? Nossa, não acredito nisso? Pega um gelinho lá, patrão. Nossa, minha mãe falou que tem... É pra já, patrão. Pode ser? Eu amei aqui. Pode. Meus amigos, tô aqui no meu quarto. E vocês não viram eu gravar subindo a escada porque vocês sabem o porquê, né? Tipo, não precisa nem explicar muita coisa aqui. Vocês tão me entendendo, né? Que eu tô falando. Seguinte, cheguei aqui em casa, mano. Teve logo um presentão da Zomo de feliz aniversário aqui pra mim. Lembra que eu falei? Toda vez que eu passo um dia, ganho presente de aniversário. Ah, mano. Tô muito feliz. De verdade mesmo. Obrigado. E... Aqui eu ganhei do Renato. Mano, nova blusa dos caçadores de lenda. Moletom rosa. Velho, na moral, curti demais. Essa blusa branca aqui, mano. Que é igualzinha essa aqui. Só que essa aqui é só da arvorezinha. E essa aqui tem a bolinha, ó. Tão vendo ali, ó? Bolinha. Arvorezinha. Então, mano. Nova blusa também. Curti demais. Esse aqui são os meus remédios que eu tô tomando. Coloquei também a faixinha na perna pra... Ah, pra não ir sujeira, tá ligado? Deixar bem cuidadinho. E, velho, tô feliz demais que eu vim pra casa, tá ligado? É... Os meninos falaram que vai montar um roxinho pra mim. Só tô aguardando, esperando. Vamos ver se é verdade ou mentira. Mas é isso. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem algum vídeo específico, mano, deixem nos comentários que eu olho todos. Demorou. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. A Fui. A Fui.